Boa noite, essa é a primeira noite da última, a nossa primeira noite da última semana de hangar Divirtam-se, fiquem bem, não te machuquem Vamos que tá acabando, boa noite, nós somos Redfish Mais uma vez, é hora de acordar para vencer E tem o que falar, a quem vai dar a vontade Uma vida poderá, poderá confundar E a gente não vive, viver e confundirá Mas nada a aceitar, o que vai ser o verdade Pra se reconhecer, é o seu estado só É tudo que vem do seu, que não sou é quem chorar Que só não segue no mais, a gente conquistar Todo o dinheiro junto, nós somos pra matar Vem, vem, vem E sempre acreditar, que existe um rei e fim Mais uma vez, esse dia vai vencer Vou sorrir pra você Será uma vez, que é louca, outras pessoas É um vagarão Nós somos um defeito Pelo menos, mas eu não sei Faltar a vida, super melhor Com o que diz, é que é uma coisa Com o que é do seu, que é no escuro Pra sempre ser os liberais Vai trabalhar O que é do seu, que é do seu, que é do seu Foi embora sim, eu sigo, só quero a minha situação Ele tem que ter dinheiro e visual Foi o médio mais, pra se modificar É pra me dar de mão, e sim, de uma geladeira É pra me dar de mão, e sim, de uma geladeira É pra me dar de mão, e sim, de uma geladeira É pra me dar de mão, e sim, de uma geladeira O que nós é mais, nós estamos aqui E já damos건강ração É da eles aem darれて aỏanejão Esse o diagnóstico é e a fazer Desafirmos versos pelos campeões Se asalações venham sempre foi o campeão O que é daamba ional É o nomeza do time, e sim, de uma geladeira O que é isso seja? E faz a diferença Vivo imaginando quem roubou, dança e docência Quero descobrir, não tem culpa Quero acreditar, que é a onda nova O que é positivo, não é ele É a onda, outros anjos estão aqui Não vou mudançar Já eles saem da credição Resurimos a ganhar o poder Se não somos iguais O que nos vai descer o mesmo Nós teremos Desenvolvemos o mundo, chegamos o mundo e derrubamos Esse é o amor Não vou pro você E seja pelo seu igual Mas vamos Passa por vocês 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 Desculpe 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 Desculpe